O que é o João Betalho? João Betalho, fui convidado aqui para te fazer umas perguntas de cinema e sobre o mais recente filme que fizeste, o ano da morte de Ricardo Reis e como produtor e estando dentro da matéria vamos então falar aqui umas coisas sobre o filme. A primeira pergunta que eu te queria fazer é, quando decides adaptar uma obra literária para cinema, escolhes pelo teu passado afetivo, quando deixes-te em jovem a obra, ou tem mais a ver pelo espaço que ela ocupa na cultura portuguesa? A segunda frase é melhor, mas o que é engraçado é que esta aventura na literatura portuguesa começou por um encontro contigo, contigo Alexandre, na Corte do Norte de Agostina. Não eras ainda o produtor, ainda não eras, mas foste um grande cúmplice numa adaptação no meu grande texto português, da Agostina Bessa Luís. Há uns tempos nesta parte tive a noção que o cinema português estava a afastar-se muito da realidade portuguesa. Há uma maneira de fazer, eu gosto dos filmes que se fazem sobre Portugal, mas também é uma coisa muito importante que é lutar contra o esquecimento, lutar contra a falta de interesse sobre os grandes textos da literatura. Portanto, foi mais essa atitude que nasceu de uma cumplicidade contigo, que é a ideia de trazer para o cinema grandes obras da literatura portuguesa, e isto é o que me importa. Já tinha começado a falar, mas no princípio, quando comecei com a conversa acabada há muitos, muitos anos, apreceu-me por duas razões. Primeiro, é uma piada, eles escrevem melhor do que eu. Segundo, não é uma piada, é a vontade enorme de mostrar a grandeza de grandes escritores e que possam apelar de novo à vontade de ler, à vontade de lutar contra o esquecimento, à vontade de afirmar coisas que me importam. Revisitaste a obra do Fernando Pessoa em diversos momentos. Neste filme atraia-te mais Saramago ou Fernando Pessoa? Neste caso concreto, Saramago. Eu já fiz alguns filmes sobre a Pessoa, a conversa acabada no início, depois o Resumo ao Meu Lar, o Sassossego, mas atraí-me esta ideia de confrontação de dois grandes escritores, um mais romancista, outro mais poeta, se quiser, porque apesar de ter escrito muitos tais alguns em prosa, como o Sassossego, que é uma prosa, mas para mim é uma prosa poética, mas é o Saramago. O Saramago é uma espécie de ajuste de contas do Saramago ao Pessoa. São dois grandes da literatura portuguesa, o Pessoa também tinha, uma vez escreveu um texto sobre o Camões, em que se considera o Super Camões, e de repente o Saramago acha que pode pegar no Pessoa e transformou, com 12 ou 3 ideias maravilhosas, uma delas a falta de esquecimento, o esquecimento da pessoa de atribuir a morte no horóscopo do Ricardo Reis, que fez noutros grandes enterrógenos, uma profissão diferente, uma data de nascimento, uma vida completamente diferente, e no Ricardo Reis esqueceu-se, exirou no Brasil e esqueceu-se de lhe atribuir uma data da morte. Saramago, muito esperto e bom pensador da questão, trouxe o Ricardo Reis para o Lisboa, tornou-o muito humano, portanto uma pessoa que é um heterônimo, que não existe, tornou-o humano, como dizeres Carnais, com quase a imagem dele, e brincou com essa ideia, brincou, entre aspas, fez uma obra grandiosa com a ideia de confrontar-se a si próprio com o Saramago, com o Pessoa, com o Ricardo Reis. Depois há outra coisa maravilhosa, que ao atribuir um ano de 36, como o ano da morte do Ricardo Reis, apanhou uma situação na sociedade, me parece que, em que o mal ia surgir. Ele anotou num caderninho, dia a dia, todos os acontecimentos, quer no Fé de Iveres, quer as coisas importantes em Portugal e no mundo. É o tempo do fascismo italiano, da guerra da amicínia, o avanço do marxismo alemão, a guerra civil de Espanha, o nascimento do fascismo português. E transformou-se, se calhar, como o personagem mais importante esse ano de 36, o ano do anúncio do mal, que é estranhamente muito parecido com o que está acontecendo hoje. Falando então dessa completa política desta obra, tu como pessoa tens uma memória do fascismo em Portugal. E, efetivamente, sentiste o medo pelas tuas convicções, ou sentiste um bocado como na obra esta coisa de aparecerem esta espécie de bufos, que eram pessoas que se calhar não tinham a representação na sociedade e o fascismo deu-lhes essa oportunidade de protagonismo. É verdade, eu senti, eu sou muito antigo, em 1949, já no pós Segunda Guerra Mundial, mas o fascismo estava consolidado. E o medo, estava instalado. Não havia muita, toda a gente de sala, não havia muita gente da PIA, da antiga PVDA, no romance do Saramago em 1936, mas havia a educação salazarenta, transformou as pessoas um bocado de espias uns dos outros, bufos dos outros. Sei lá, não havia, havia talvez quatro ou cinco mil agentes da PIA, mas a pessoa já tinha consolidado um milhão de informadores. Ou seja, as pessoas denunciavam umas às outras, espiavam-se, etc. Estranhamente, esta pandemia, que é o mal dos tempos que ocorrem, criou também esta ideia da recusa do outro, de atribuir o mal ao outro. Aí as diferenças de raças, de credos, de géneros, em que as pessoas parece que acusam os outros de serem diferentes. E é por isso que este romance é atual. Mas eu senti isso, senti... Mas a minha evolução, a minha evolução não foi... As minhas convulsões foram-se formando. A minha ruptura principal com o fascismo teve a ver com Coimbra, com as revoltas de 69, que, como em Portugal, chegam sempre a atrasar. Começou em 68 nos Estados Unidos, em Berkeley, depois França, em 68, que isto foi em 69. E aí houve uma ruptura. Eu ganhei de uma formação provinciana, católica, obediente, para descobrir um mundo novo, que era possível lutar pela liberdade, pelas diversas opiniões, pela igualdade, por um desejo de vida melhor. Este romance marcou-me muito porque me fez recordar uma série de maus tempos e apontar o mal que constrói esses maus tempos. Agora, disseste que o Preto e Branco, em algumas das suas entrevistas, foi uma forma de contornar as dificuldades de se fazer uma reconstituição histórica da época, e que é verdade, e que nós próprios os dois discutimos. Mas a verdade é que utilizaste em pelo menos quatro dos teus filmes, o Preto e Branco. Achas que o cinema a cores perdeu um certo cuidado com a luz? Acho que neste momento o cinema, para mim o cinema, como tu sabe, já disse isso cinquenta vezes a ti e a outros, para mim o cinema são luzes e sombras e seres humanos aflitos no meio, os otimistas vão para a luz, os pessimistas vão para a sombra, e é uma ideia de bem e de mal, se quiseres. E a luz hoje, na cor, tornou-se uma coisa muito realista, muito normal. O cinema nunca é a vida, é uma representação, o cinema é um espetáculo, e deve-se, a luz e a sombra são coisas importantes no cinema. E hoje, filma-se de qualquer maneira, filma-se, as histórias mandam, e quando para mim o cinema não são as histórias, as histórias, quanto melhores, melhor são os filmes. Mas o modo de as filmar aqui é o cinema, o modo de filmar as histórias é para mim o cinema. Uma história na mão de dez realizadores diferentes, há dez filmes diferentes. Esta ideia do preto e branco, mas, por exemplo, quando eu utilizei muito o preto e branco, nos tempos difíceis, também era por uma ideia de criar uma coisa abstrata, porque era um romance do século XIX, e eu nunca fiz um filme da época, interessante, fazemos um filme no dia em que o pensámos e fazemos e filmamos. E, portanto, esta ideia de tornar, levar para a abstração é um desejo enorme do tipo de cinema que eu quero fazer, que é uma pessoa ser, construir, ter emoções com abstrações, com ideias, não as coisas, a ideia do frio, a ideia da morte, a ideia da luz, a ideia da sombra, porque, no cinema como tu sabes e não sabemos, é tudo fingido. O que é que é verdade, o que as pessoas sentem quando vêem o fingimento numa cara. Ainda sobre a luz, usas a luz de uma forma dramatúrgica ao longo das escenas ou procuras ter uma ideia de luz para todo o teu cinema, ou as duas coisas? Mas, cada filme exige um determinado tipo de adaptação, cada filme exige uma construção dramatúrgica, etc. É evidente que o ideal é haver coerência nessa luz, na luz e na sombra ou no filme inteiro, mas cada filme merece um tipo de luz. E a abstração pode-se conseguir com a luz, mas também pode-se conseguir com o artifício, com o estúdio, com pinturas em vez da realidade, com fotografias nas janelas a fingir que é um local diferente. Portanto, é evidente que é preciso coerência, mas em cada cena a luz também tem um ponto decisivo, mas depois é montar, é colar, é colar. Agora, sobre os atores e o teu trabalho com os atores, os teus filmes são ligados a uma certa ideia de representação teatral no cinema. Achas que isso se prende com uma recusa do naturalismo ou acreditas que isso é mais o resultado do teu rigor formal com as luzes e com o quadro, etc? Por exemplo, duas coisas. Por exemplo, uma vez eu lembro-me de um filme menos interessante que um ator me disse Ah, só tenho um método para representar, é pouco para mim. E eu disse, é mais que suficiente. Ou seja, os atores devem ser portadores de textos, acartam os textos, acartam os personagens e tem a ver com duas coisas. Mas com a ideia da recusa do naturalismo, como disseste, não quero naturalismo porque, como disseste, no cinema não é a vida. Não é igual. Imitar a vida. É uma representação da vida. Eu gosto de um grande filme chamado Imitation of Life, mas bem, que é todo contra esse naturalismo. É uma coisa de excesso. O cinema ou é mais ou é menos. É diferente. O tempo do cinema é mais parecido com o tempo do sonho, com o tempo da vida. Nós temos aquela ideia da elipse, que uma pessoa pode passar um 24 aves de segundo, neste caso um 25 porque é digital, passar 10 anos ou 20 anos. A ideia de construir um artifício para que se torne verdade mais verdade. Por exemplo, eu gosto do teatro. Porquê? Porque o artifício é dado. O bom. Na ópera também é tudo dado o artifício. E depois o que é bom é, o que é verdade, é a relação que as pessoas têm quando veem e ouvem com o que estão a ver e ouvir. É a mesma coisa. É porque nós temos invejas das músicas, de qualquer forma, que não conseguem nada, mas podemos ter emoções das pinturas abstratas, que se pode chorar com riscas do roto e ter, ou seja, não está lá nenhuma história contada. É evidente que o cinema tem que se contar qualquer coisa senão as pessoas amorescem-se, estão à espera de uma narrativa. Mas a narrativa pode ser feita de muitas varas. Não há um modo ou nem de fazer narrativas. Vou passar para a última pergunta, que isto já está longa, mas o teu próximo filme é sobre a obra de Alexandre O'Neill, que tal como no filme do Desassogo é feita de trechos e sem narrativa. Apequenta-te pegar numa obra com estas características ou achas que beneficia o teu cinema? Beneficia o meu cinema e beneficia o cinema todo. Por exemplo, eu agora venho de um filme duro, preto e branco, não é duro e ao mesmo tempo movente. Mas como é narrativa? Eu gosto que o cinema, além da consolação da imagem e dos sons, seja uma coisa de inquietação. E o O'Neill é um dos personagens mais inquietantes que eu conheço, porque fez tudo. É o primeiro pós-moderno, ainda não havia pós-moderno, mas ele fazia publicidades, pequenos e grandes contos, narrativas maravilhosas e poesia notável. E por um lado fazia a poesia mais brincalhona, mas maravilhosa em relação ao texto e ao trocadilho em português, e ao mesmo tempo se calhar escreveu o mais belo poema de amor da língua portuguesa, que toda a gente sabe que é uma das portuguesas. Muito obrigado Juntelho por esta entrevista, espero te dar a altura. Um abraço. Obrigado produtor. Muito obrigado produtor. Eu espero que gostem do filme.